Música Os médicos de Aracaju terminaram a greve que já durava 95 dias na saúde municipal. A categoria aprovou em assembleia hoje pela manhã o acordo com a prefeitura para o pagamento do restante do salário de dezembro. Acabamos construindo uma proposta similar àquela que a gente já tinha lançado há algum tempo atrás, que eram as quatro vezes, que agora restavam duas, duas parcelas para bater aquele máximo que a gente tinha colocado. Então, nessas duas próximas que a gente já tem datas definidas, 20 de maio e 20 de junho, vai ser pago o restante do salário de dezembro. No acordo, o Sindimed afirma que os servidores municipais de outras áreas que por algum acaso não conseguiram efetuar o empréstimo respectivo ao salário de dezembro, também poderão aderir a esse modelo de pagamento em duas parcelas. Esse acordo que foi feito com os médicos também vai ser estendido aos demais servidores que, por seus devidos motivos, não conseguiram o direito ao empréstimo. Então, a gente conseguiu resguardar também para esses o direito a receber em duas parcelas. Com o acordo com a prefeitura, os médicos decidiram que voltam ao trabalho já nessa terça-feira. E com essa questão do salário superada, a briga do sindicato ao longo do ano agora vai ser as condições de trabalho da categoria. A partir de amanhã, às 7 horas, vira-se a página desse problema do salário atrasado. Na nossa proposta, a gente também já garantiu que o ano todo a gente não vai ter mais essa repercussão negativa no tocando o salário. E aí sim, agora a gente vai discutir os âmbitos das condições de trabalho que a gente espera agora que a gente avance.